As noites tem sido de muita diversão na festa de Santo Antônio, na cidade de Tenente Laurendino Cruz. Na praça, o público tem direito às atrações de cada noite e o parque de diversões faz a alegria da criançada. E na noite de quarta-feira, dia 8 de junho, foi a vez dos artistas da terra com a noite Pratas da Vila. E muitos talentos passaram por esse palco. É um prazer imensurável estar aqui hoje, nessa noite memorável, trazendo um pouquinho de cultura, da cultura da nossa terra. Como eu sempre falo, cultura é a nossa identidade. Eu amo ser laurentinense, adoro participar, desde já agradeço o convite da Secretaria de Turismo. E foi um prazer abrilhantar um pouquinho desse evento proporcionado aqui pela Prefeitura Municipal. A importância desse evento para o município é de grandeza para representar os artistas. E agradecer a Jetson e a Leandro pela forma de reconhecimento aos artistas de nossa terra. Graças a Deus, foi bonito. Adorei todos os cantores, né? Aquele que gosta, né? Mas não esqueça do viola de Tener Laurentino, não. E pra ele. Dança, mulher! Dança, dança! É daquele jeitinho. Leandro, que estava na organização, junto com Jetson, secretário de Turismo, falou sobre o evento desse ano. Estamos aqui em mais um ano, né? Promovendo esse evento. É... De uma forma presencial. Ano passado a gente teve um formato de live, um pouco reduzido, mas esse ano a gente trouxe em uma proporção maior o evento. E foi um sucesso. A gente acolheu muito bem, fomos muito acolhidos pelos artistas da terra. Esses eventos têm sido realizados pela Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz. E a festa de Santo Antônio ainda continua, indo até o dia 13 de junho. E a festa de Santo Antônio Cruz.